Vai chegando a 29 pontos, olha o gol, gol do Goiás, Alex, número 7, de novo o lance, entrou livre, livre o Alex, sem chance para o Danley, manda no canto, o Alessandro pediu o impedimento e o Alex livre na área, mandou para a rede, 2 para o Goiás Zero para o Atlético